A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre que vives, confusa e perdida Tanto se aparentes no meio de esquerda São uma partida, ex-feira, é linda de força Ex-alma é nada, alma é tudo Viras, 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 viras A criatura, tu nem sou bom Mas como é que deseves quando és três Porque é que os pais escutem-me mais A lei do mês, como é que deves ver tu E tu não acordes? Há tempo ou tempo, perceberás quando cresces Não há defesa, sempre nós, todos somos iguais Mas tenho menos daquilo que outros têm a mais Sempre foste, trouxe, sempre pausa, dizias Outro dos seus fóspedidos e páss-pigas cor-de-losa E fez-te uma mão cheia de dedos Com muitas vorazes, com uns creches, sem droga ou de brinquedos Passam a gostar de bonecas, brincam ou desfilas Nem pares e correm-nucos, só não se segui-las Minas passam a gostar dos carros dos filhos Ganham o airbag e quando viajam se apertam o cinto Com a desquesas é sempre uma mulher que manda Muitos tensos, não têm e a gaza do panda Igual de alto deles, não te atacam o rosto Uma metade aviso, a morte não pico mal Descesa quando as minhas quiserem que não explica Não sei se a moda, é mais bela ainda Quando pulho outras marcas, ninguém te convida Preocupa-te em deixar outras marcas da vida Nessa série não soube na vida deitada É uma resa, paz de cabeças matadas Sinta as várias vezes com as folhas do autor Depois a prima para trás com um sorriso Não trato o mundo a morar, nunca folhas em sair E este dia se nasce a ver os cantos e aos filhos Às vezes quando sou grande já não dou gombas e crowns São flacadas por trás e às vezes um par de olhos Escolam por amor e fazem figuras de crowns Estão super íntimos, eu fico em mãos de horário Já falo duro canto dos filhos, eu faço filhos Não desistas e consinas chegar ao destino E o branco já não faz as fãs Estão super-se crescendo, tornou a ter do coração Puro e genuíno Nunca te esqueças me deixe de cada topado e mãe A tua pequena bagada mudava o mundo inteiro O teu ânimo sendo é sincero e fortalei Que a sua seja ao vento que sobra a teu bem A voz de celular apanho de uma chanela Se bem parar-se, eu vou descer de lembrar-se dela Quando eu te tenho animado de chegar ao fim Olha-me com os olhos, nunca te esqueças todos Excelentes, lindas, forças Calma em nada Há um assunto Tu viras, viras, viras Gira, acredita, tu tens o mundo As costas do coração são unidas como o Benetral Preza natural, sem base, sou primatral Mas linda a terra, tudo para vir a cera Viva o que derretam em tua coração de cera A consciência pura com os brilhos para acontecer Vida pela frente, nunca deixes a bater A magia dos teus olhos, a ternura dos teus braços A mistura deslize-se, a fantasia do seu espaço É uma bonita visão daquilo que eu te digo Há porém que a vida tenha sido dura contigo Há um sorriso, olha-te no espasco Tortura e irmão mais feliz E de seguida, canta comigo É esperada, é gira, depois é gira É só, é só, é só, é só Tu viras, viras, viras Gira, acredita, tu tens o mundo Tens o mundo Há um sorriso, às 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 , de replenas Tens o mundo Dens o mundo O тяжelé, para explicar Tens o mundo O gehendo da tens o mundo Apolitita tens o mundo O gehendo da tens o mundo Entra digital, tens o mundo O STACKS ao ruim à finishes o mundo O nurturre em sua quasificação de �úmais Boa!